Música 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 O caralho, a corretar, a nação, venha a amor E o poderão, que a terra em beleza Que a vida, a paz, e a paz, e a paz, e a paz, e a paz O poderão, que a terra em beleza Que a vida, a paz, e a paz, e a paz E o poderão, que a terra em organized O poderão, que a terra em beleza Que a perdidação, que emenda o seu amor Que a terra emرة Andrea O poderão, que a terra em beleza E o Senhor vai poder dar a nossa honra. E a amor, e o Senhor vai poder dar a nossa honra. E a nossa honra, e a nossa honra, e a nossa honra. 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 Amém. 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 O Senhor, Ele se manifesta onde Ele é reverenciado, onde Ele é aguardado, então nesse momento que você declara a beleza da santidade, você declara o caráter de Deus, quem Ele é, é um ambiente oportuno para você receber dEle toda a sua presença, todo o seu cuidado, toda a sua cura, meu querido. Talvez você precisa para ser curada a percepção de presença, sabe, talvez você não precise que eu vá e pôr as mãos sobre você para que você receba algo da parte dEle, é essa percepção da presença deste ambiente que faz com que Ele se mova, então meu irmão, quando nós declaramos que Ele é santo, isso precisa ser a plenos pulmões, tá, precisa ser a plenos pulmões, É expressar que nós cremos através de uma voz, eu creio e por isso falei, eu creio que Ele é, meu querido. Aleluia, Ele é santo. E não há outro tipo de ser adorado, não há outro tipo de ser tratado como o Senhor, aleluia. Tu és santo, Pai, nós reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos o Teu Espírito amitando em nós. Oh, só Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. Oh, que medida que nós nos aproximamos dessa santidade, de fato, essa luz se manifesta, essa luz brilha sobre nós. Oh, declara aí, meu querido. Santo, santo é o Senhor, Tu és santo. Na outra presença, na outra presença, na outro tipo de mãos levantadas, de lábios declarando, na outro tipo de ter um esforço. Tu és santo, santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo, santo é o Senhor Tu és santo, 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 santo Ele te fez, Ele te deu a capacidade De você ter um contato Direto com Ele, sem necessidade de profetas Amém O que você pode ser Chegar diante dEle, meu querido Deus está vivo Ele fala Então busque a sua voz Primeiramente através da sua palavra Amém Você está pronto para ouvir essa voz Quando você abrir as suas escrituras Ele começar a saltar aos seus olhos E você percebeu O que Deus está falando comigo Porque Ele te constituiu como reis e sacerdotes Sobre essa terra Sabe, já não há mais separação Já não tem mais uma pessoa específica Para falar com Ele Todos nós temos pleno acesso a Ele Aleluia Isso é bom ou não? Aleluia, você pode se assentar nesse momento Com essa mesma expectativa Sabe, as crianças vão ali Para saber acender as luzes aqui Aleluia Eu sei que há uma palavra A ser liberada sobre nós Nessa noite Não deixe nada tirar a sua atenção, meu querido Eu sei que se você precisar Ter um banheiro ali Se você precisar Ter um bebedor